Fui convidado pelo restaurante Dona Filu pra conhecer o menu deles E aqui foi o lugar que eu encontrei a picanha no ponto perfeito Mesmo aqui nos interiores Pra começar já chegou aqui nossas entradinhas Sim, para apetecer o coração e alegrar nossas almas Aquele torresminho, eles disseram que era um torresmo de rolo Ele veio cortado, mas era um torresmo de rolo Acho mais bonito se viesse o rolo Ele falou que vai trazer um aqui pra eu mostrar pra vocês E a apresentação bonitinha, vem na mesinha, na tabinha, na cambuca E vamos começar alegrando já as papilas gustativas Com aquele torresminho de rolo maravilhoso Já comecei bem Carninha muito macia Vamos ver como é que tá a pelinha Caraca Também veio uma mandioquinha temperada com cheiros verdes Isso aqui tá bom demais Aqui o limãozinho pra gente apetecer ainda mais O nosso torresmo de rolo Que torresmo bom Uma entradinha forte já Vai ser difícil bater ela, viu Geralmente nos lugares ou a gente encontra o torresmo macio e com corinho mole Ou corinho duro, mas o torresmo também é bem ressecado Aqui a carninha tá macia E o corinho Tudo no canto Vamos montar o combinho aqui, mandioca Limãozinho E aquela pimentinha biquinho Eles mandaram também um molho barbecue E se mandou, vamos provar Carne de porco com barbecue sempre é bom Barbecuezinho tem seu valor Se você não é inscrito no canal, já vem aqui embaixo e se inscreve Não se esqueça de ativar a notificação pra não perder nenhuma novidade Tem muita coisa boa vindo por aí E chegou aqui pra gente agora o hamburgão da casa O x-tudo da casa no pão artesanal Com queijinho cheddar top por cima Cebola roxa, tomate, alface Alface fresca, porque estamos consumidos no local Também vem bacon Vamos cortar ele no meio pra gente poder analisar As entranhas dele O hamburguinho tá o ponto pra mais Dá uma olhada ainda A suculância Olha aqui, gente E vamos lá É um x-tudinho mais gourmet Bastante bacon no meio E mandaram dois molhos caseiros da casa Molhinho verde Vamos começar com ele E temos também o molhinho rosa Vamos continuar com ele Molho verde é aquela maionese verde tradicional De ervas E o molho vermelho é mais endocicadinho Bom demais A batatinha é padrão Congelada Não é crocante, mas é macia Vai bem com esse molhinho rosa E a nossa próxima entradinha É o boquinha de anjo O nome é meio estranho Mas o sanduíche parece ser bom Filé mignon, queijo salada Numa baguete com queijo por cima E vamos provar, é claro Agora Ah, vem presunto também no meio Eu acho que ovo também Ele vem todo cortadinho Vem com tomate seco também Hum, eu senti o gostinho da azeitona Eu perguntei aqui Vai a azeitona também Vou provar com os molhos, é claro Mas sem os molhos Pra mim já ficou perfeito Ah, tem a azeitona preta Acabei de ver aqui Nossa Que entradinha maneira Com molhinho verde Agora eu vou provar com o molhinho agridoce Aqui o molhinho Molhinho vermelho E eu vou falar a verdade pra você Com esse aqui eu preferi a maionese verde Bem satisfatório Aqui tem vídeo curto também Chegou aqui o nosso filé parmegiana O meu filé parmegiana aqui é meio grande, sabe? Olha aqui Tamanho corbute Eu comprei um arroz e uma batata fritas Vamos colocar aqui o arrozinho Uma porção de batata Vamos fazer um pratinho chique Um pratinho fino E vamos provar aqui um filé parmegiana É claro Tentar pegar um que sai inteiro Ah, achei um que sai inteiro Mas eu não quero um que sai inteiro Eu quero um grande Agora melhorou Batata não tem segredo A única diferença aqui na batata Quando você pede ela com a parmegiana Dá pra você achuchar no molho Com o molho tudo melhora Parmegiana de filé mignon Ele é cortado um pouco fino O que não vai deixar no ponto Mas Continua muito macia Vamos provar o arroz deles O arroz não é o caseirão Mas tá no meio termo Bem saboroso Mas pra quem prefere muito alho Tem o arroz com alho Que eu vou pedir num próximo prato aí Dá uma olhada aí Bastante queijo na parmegiana E é claro que eu vou montar aquele conjuntinho da obra Que não pode faltar Parmegiana, arroz E uma batata em cima Parmegiana é um prato que sempre pega Filé empanado Com queijo e molho Não tem como dar ruim E a parmegiana aqui Ela vem com ervilha em cima Eu não sei por causa de que Mas vem É um prato que serve fácil Quatro pessoas E não quatro pessoas que comem pouco Quatro pessoas que comem bem Agora se for quatro pessoas Que comem muito, muito, muito Aí pode dizer que serve uns três Mas muito mesmo E vamos nós Para o nosso próximo prato Que é um filézinho A cubana É que o tamanho disso Tem batata frita Filé empanado Banana empanada Palmito empanado Presunto empanado Mussarela empanada Banana empanada E vem um figo Um abacaxi E um pêssego aqui ainda Para ser uma sobremesa Tem uma folhinha de alface aqui E vai continuar aqui Até o final do vídeo Se Deus quiser Porque eu não vou comer alface não Fala a verdade Como eu já provei o arroz Nem no arroz Eu vou tocar nessa aqui Num filézinho A cubana Olha o tamanho do filé Vou começar pelo palmitinho Palmito empanado E frito É um palmito mesmo A milanesa Olha aí o interior dele Palmitinho bem bom O bife vai ser o mesmo da parmergiana Mas sem o molho Que é o filé mignon O diferencial no filé cubana É porque vem banana frita Palmito frito Presunto e queijo frito Aqui a bananinha frita Banana frita bem sequinha Uma fritura bem sequinha Nossa, banana frita não tem erro, né? Pra mim uma das melhores coisas Que dá pra empanar É queijo e banana Banana fica muito bom Vamos agora pro queijinho Pro queijinho eu vou ter que fazer uma bagunça Olha aqui, galera Uma tora de mussarela empanada Pura baixaria Nossa A fritura por fora é sequinha Mas o queijo por dentro Tá derretendo Queijo e banana, sem dúvidas As melhores coisas que existem no mundo Pra ser empanado Aqui a gente tem o presunto empanado Faltou um molinho Um ketchupim desse presunto empanado E esse é nota mil E agora o nosso filézinho parmegiana Parmegiana não Nosso filé é empanado E finalmente chegou a nossa picanha na pedra Galera Não tem jeito É o momento que eu tava mais ansioso É mesmo É carne Você sabe que eu sou da carne Que eu sou carnívoro E aqui Eles mandou um alho crispo Por cima da picanha ainda O alho crispo é opcional Se você não quiser Você não precisa Mas é sempre bom, né Tem aqui uma mandioquinha Mandioca Macaxeira Aipim Chame como quiser Mandioca Alho frito Cheiro verde Pimentinha biquinho Aqui eles mandou um arroz ao alho É o arroz que eu falei pra vocês Que eu ia pegar Vamos fazer aqui o nosso pratinho Colocar umas colherzinhas de arroz com alho também, né Já peguei a mandioca, a picanha Só tá faltando o que? O arroz Tá faltando a salada e a farofinha também A saladinha deles bem bonita Só que mandou rúcula Eu não como rúcula Mas eu como alface Uma alface, um tomatinho Vamos colocar uma farofinha Farofinha de cebola frita E olha aí como ficou o nosso pratinho Bem elaboradinho Arroz ao alho Uma alfacinha pra dar um verde E um tomatinho A picanha Com alho Farofinha Mandioca Com alho E uma pimenta biquinho Lembrando que esse alho por cima é opcional Se você não gostar de alho Você pede pra fazer sem alho Porque eles vão fazer sem alho A mesma coisa Vamos começar por onde? A alface eu não vou começar por ela de jeito nenhum Vou deixar ela aqui no canto Que é só um enfeite pra deixar o prato tá bonito Vamos começar pelo arroz com alho Se você gosta De alho Peça esse arroz com alho É um alho frito num azeite Ele joga o arroz por cima Então fica bem pegado no alho mesmo Pra quem gosta de alho Não tem opção melhor Tem a mandioquinha cozida Mandioca, aipim, macaxeira Aqui a gente conhece como mandioca E nessa cidade como é que chama? O alho frito na mandioca Dá um toquinho bem diferente Pimentinha biquinho Bem boa Aqui eles tem uma farofinha de cebola tostada Que é uma farofinha deliciosa Acompanha a picanha Cebolinha tostada Magnífica Mas vocês viram que eu tô até meio afoito aqui Porque eu quero ver o ponto dessa picanha E esse eu quero ver Foi a picanha que me impressionou esses dias aqui Graças a Deus Depois de muita luta Muita batalha Eu tô conseguindo ver na minha cidade Locais que fornecem produtos Com carne ao ponto Ao ponto pra menos Olha esse aqui Ao ponto pra menos Pra mim é o ponto perfeito Pra mim não tem ponto melhor que esse Que é o ponto pra menos Até uma passada eu gosto Ao ponto já começa a ficar Um pouquinho menos suculenta Mas esse aqui Que é o Ao ponto pra menos É o jeito mais suculante Que tem de comer a picanha Se você vier aqui Você pode falar Eu vi no vídeo do Thiago Que tinha picanha mal passada Picanha ao ponto pra menos Você pode pedir Que o Marcelo vai fazer Ele tá aqui do meu lado Eu tô cumprimentando ele Se ele não fizer É problema seu com ele Não tem nada a ver com isso Como vocês sabem Pra fazer a picanha ao ponto Pra fazer ela mal passada Tem que cortar um pouquinho mais grosso Então galera Vocês não querem comparar Uma porção de picanha Bem passada Com uma porção de picanha Que vai vir mal passada Porque a mal passada Virão menos postas Porque serão mais grossas A picanha é pesada Do mesmo jeito Porém Essa que é um pouquinho mais grossa Vem um, dois, três, quatro Vem aproximadamente Cinco pedaços De quatro a cinco pedaços De picanha Se você pedir ela bem passada Vai vir metade disso Com certeza vai vir uns oito Pedaços de picanha Isso é normal E quem quer comer carne ao ponto Vai ver essa situação acontecer Mas o peso de carne Que vai vir pra tua mesa É o mesmo Eu viveria disso Café da manhã, almoço e janta Você que não come mal passado Ou ao ponto pra menos Faz o esforzinho Pelo menos experimenta Essa é a forma Que você vai encontrar Vai conseguir tirar Da carne Mais suculência Mais sabor Olha Olha que ponto lindo Isso tá impressionante Até hoje Essa é a melhor picanha Que eu já provei aqui em Jales E eu já deixei ela Por último Dos pratos salgados Porque eu sabia Que ela ia Que ela ia dar um show Ela ia surpreender Vou fazer o combinho Que tem que ser feito Nosso combinho aqui Picanha Mandioca com alho E aquela pimentinha Biquinho em cima Pra fechar com chave de ouro Isso tá perfeito E chegou a nossa sobremesa É claro Um petit gâteau Clássico Sorvetinho de creme Chantilizinho Chantilizinho com morango E aquele petit gâteau Que a gente vai tentar Fazer aqui o Momento do food porn Olha isso Eita Dia de maldade Pegar um pedacinho Do nosso petit gâteau Vamos lá Petit gâteau Do jeito que eu gosto Petit gâteau Com chocolate meio amargo Não é aquele doce excessivo Delicinha Sorvete de creme Tradicional Sorvete ok Simples Pra mim O forte tá sendo Petit gâteau E esse moranguinho Com chantilly E aqui tá a combinação completa Petit gâteau Sorvetinho Não é chantilly né Morango Vou pegar um sorvete também Vai caber Caldinha de chocolate E vral Petit gâteau Virou uma sobremesa clássica E ultimamente Tô acertando os petit gâteau Bem gostoso Se eu não me engano Essa é a sobremesa daqui O petit gâteau Com sorvete Pode pedir Que vale a pena Não espere muito do sorvete Que é um sorvete simples Espere muito do petit gâteau E do chantilly Com morango O petit gâteau Ele é meio amargo Não é aquele muito doce Extremamente doce Tá muito agradável Antes da gente passar Pro conjunto da obra Pro resumo final Eu quero saber de você Uma das entradas Entradas foram Os dois sanduíches E o torresmo Um dos pratos principais Que você selecionaria Pra ser o seu menu aqui Então escolhe aí Uma entrada Dê um prato principal E coloca nos comentários Pra mim hoje Das entradas Teve ali O hambúrguer Que tava muito gostoso O sanduíche Que chama Boca de anjo Que ele vem cortadinho já Pô, pra entradinha Ele é perfeito Com tomatinho seco A azeitona no meio Ele é bem gostoso Bem saboroso Com um negócio Um pouquinho mais elaborado Tem uma azeitoninha Tem um tomate seco Traz um negócio indiferente Mas pra mim Nenhum deles Conseguiu vencer O torresmo Aquele torresmo Tava fantástico Dos pratos principais Parmegiana Muito boa Deliciosa Filé cubana Pra quem gosta Do empanado Sem o molho Filé cubana É a melhor opção Mas Não tem jeito Gente Pra mim A picanha É o melhor Prato Desse restaurante De tudo que eu já provei aqui Picanha não tem jeito A picanha é fantástica E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha pra gente Isso ajuda muito o nosso canal Esse foi o nosso vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo Agora eu vou chegar na minha casa Vou comer a picanha Vou comer o resto daquele lanche Vou comer a Parmegiana Cubana